Garnet, você quer jogar pokémon? Claro! Mas quer jogar qual? Omega Ruby ou Alpha Sapphire? Que tal uma fusão? Cada um joga um e trocamos os pokémons. Aí sim! Você sempre pensando no futuro, né? Sabe o que a Espinela usa pra cozinhar? Não. O quê? Num spa? Nela! Sabe qual é a comida favorita do Lars? Não sei. Qual? Nela arsanha. Sabia que o Steven virou poeta? Nossa, eu não sabia. Pois é. Agora o Steven é em universos. Sabe o que eu faço quando a bismuto fala demais? Não. O quê? Eu bismuto ela. Ei, Steven. Aquela ali não é a sua namorada? Hã? Não, Peridote. Aquilo é um cone. E não há cone. Já esperei demais. E nada do Steven voltar daquela viagem, hein? E ainda não há o feijinho. E não há o son.